Fala pessoal, muita chuva na cidade, eu vim conferir de perto como é que tá, o nível dos rios, são três rios que cortam a região, rio Chata, rio Mentirosos e também o rio Una, sobretudo o rio Una aqui nas proximidades da ponte da Capibara, a vazão tá muito grande porque um creche ali recebe água dos três rios e eu fiz imagens exclusivas do local, do encontro dos três rios, se liga aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL